Capitão, ela é bem treinada. Distração, infiltração, extração. É das forças especiais. Aiden Versil, Esquadrão Inferno, Comandante Versil, deve ser importante. Olhe para mim. Vamos falar dos fatos. É por isso que estou aqui. Você tem o código de ativação, eu tenho capacidade de ajudar. Me dê o código. Você seria útil para nós. Me ajuda que eu te ajudo, fácil assim. Eu vou conseguir o que eu quero. Meus melhores técnicos estão hackeando seu droide agora mesmo. Aceite oferta. Eu só quero o código. A hora do império chegou. Você não tem que cair com ele. Tem razão. A hora do império chegou. O que temos aqui é um droide tático ID10. Você é muito mais avançado que o ID9. Hackear você não vai ser fácil. Posso sugerir uma medida menos invasiva? Eu queria, mas não temos o código de acesso desse droide. Posso sugerir que encontre o código de acesso? O capitão está trabalhando nisso, lá no centro de detenção. Até lá, o único jeito de acessar os dados desse droide é tirando o módulo de memória dele. A análise mostra que esse ID10 foi modificado com um eletroferólico. Não dá pra fazer nada se o droide não estiver ativado. Até ouvir o código de acesso, esse ID10 não pode fazer nada. Posso sugerir? Por favor, me deixa trabalhar em paz. Entendido. Ficarei em silêncio até você terminar de acuidar essa unidade tática ID10. Senhor, parece que o ID10 foi ativado remotamente. Droide, execute o plano. Faça o download da planta da nave com o valor deles e compre. Não toque nisso. É o que eu diria se alguém pudesse me ouvir, mas não pode. Isso não é pernício. Ah! Use os dutos de ventilação para chegar até mim. Primeiro interceptamos a mensagem imperial. Depois, capturamos os soldados das portas e pediadas. E acabaram de achar a nova história da morte. É, eles estão fazendo todo mundo. Depois, cadam ouro, verde, corona, lâmina, vermelho. Mas não vai ter a guerra. Não vai ter a história. Logo, o inferno será a pena da história. E essa história da ideia vai iniciar de novo cenário. Iniciando o confinamento. Mantenham os protocolos de segurança. Ah, confinamento. Você precisa desativá-lo em um dos terminais. Atenção, carnete. Atenção em contato quando terminar. Como está? Você tinha razão. O conector de energia deste canhão está queimado. Vamos trazer um técnico para fazer os repassos agora mesmo. Eu vou ver quem está disponível na engenharia. Você já terminou. Vem até mim. Está na hora. Atenção em contato. Eu ouço você pelo duto. Está perto. Bem na hora. Vamos lá. Agente Resk, não escuta? Alto e claro, comandante Vécio. Você chegou bem na hora. Estou indo para o centro de comunicações. Entendido. Depois de localizar e destruir a mensagem imperial roubada, vou ativar o sinal da extração. Droid, abra o céu. Ei, já chega. Vocês vão ficar trancados até terminarmos em ela. Depois, vamos decidir o que fazer com vocês. Os rebeldes descobriram que queriam ser apanhada? Eles nem desconfiaram. Para ser franco, estamos operando fora do protocolo. Nós devíamos ter apenas explodido a nave deles. Isso teria causado muitas perguntas. Para isso dar certo, precisamos ser discretos. Eu entendo, comandante. Hackeia isso. Aqui é o Almirante Atman, chamando a Invencible Faint. Vocês já devem saber do sinalizador que está direcionando as naves da Aliança para o Sistema Kala. Com esse artil, desviaremos a atenção do Império para... Os rebeldes ainda acham que não sabemos sobre salas. Eles não imaginam o que espera por eles mesmo. Precisamos que isso continue assim. Se os rebeldes decodificarem a transmissão antes de eu destruí-la, tudo vai dar errado. Vai! Chegou a hora. Vamos para Sulus encontrar o resto da prova. Recebi esse condenato do Capitão. Vamos preparar o hiper-propulsor. Cuidado com o Dros! Imperiais! Na sua direção! Rencante! R gagnante! Aqui! Vamos embora! Aqui, aqui. Podemos verificar aquela transmissão imperial de novo? Nosso tempo está acabando. Gritaram comigo da última vez. Eu não vou voltar... Agente Hask, cheguei ao centro de comunicações. Apagar a mensagem vai acionar o alarme. Prepare-se para extração. Entendido. Droid, hackeia aqui. Boca a mensagem. Criado. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o Capitão Great. Vemos novas ordens. A Frota Imperial vai para o lado distante de Lendor. Lá vamos esperar pelo ataque dos Rebeldes. Eliminação concluída. Os Rebeldes não vão descobrir nada. Atenção! Uma Prisioneira Imperial escapou. Ela é muito perigosa. Encontra em nada. Agente Hask. Está na hora. Começando preparativos. Vou pegar um Blaster e chegar ao ponto de extração. Estou em movimento. A Corpus também. Cuidado com o Droid. Não deixem ela e desapareçam. Droid, vai. Vem, seu trago médico! Continuem a cabeça! Cadê? Não! Não, não. Não. Vamos! Minha cobertura! Vamos cercá-lo! OK! Traga o médico! Aqui, jovem remoto Põe atingido Olhos da terra Põe atingido 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 Põe atingido